Hoje estamos aqui reunidos para a cura abençoada desse jovem Satanás tirou as pernas de trás dele Mas Deus há de curá-lo, irmãos Para honra e glória Venha, se aproxime O xerubi escanda, se ele canta Lererê Você precisa crer, você precisa ter fé Tenha fé, irmão Sim, ele está curado Está curado Ai, volte aqui, você ainda não pagou O xerubi escanda, se ele canta